Era um Abril de Amigo, Abril de Trigo, Abril de Três e Trepa e Vito e Humbo, Abril de Novos Camus, Era um Abril comigo, Abril contigo, Ainda só morreu sem artigo, Abril de Abril e Abril, Era um Abril na Praça, Abril de Massas, Era um Abril na Rua, Abril a Rouros, Abril de Sol que nasce para todos, Abril de Viva e Sonho em Nossas Taças, Era um Abril de Clava, Abril de Alhado em 1974, Era um Abril vivo, Abril de Palavra, Abril de Moura, Abril Abril de Palavra, Esse Abril em que Abril se O Libertava, Era um Abril de Clava, Abril de Britas, Agrilصل ou carne,否res , Mano stepping, Perfui a Bitches Em que Abril se O Libertava, Que Não Stopiore, O Libertava, O Raço ,